Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Ok, eu vi agora. Ok. Edu, o presidente chegou aqui na sala, ele vai conversar com a Marilu uns dois minutinhos, você só solta quando a gente dá o ok aqui, pode ser, Marilu, pode ser, Edu? Claro, claro. Então, bom, boa sorte, bom trabalho. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto